Ele entrega Rapaz, olha aqui, barrigudo Acabei de receber, meu amigo Da onde é isso dessa loja? Meu amigo Neto, a oficina do Neto Olha, tu sabia de trás daquela igreja universal? Dobrando a linha para as Madalena? É só muito consertar lá Olha aí, peça de primeira linha Só falta botar gasolina Rapaz, primeiro, tu vai procurar o Neto Na oficina do Neto, lá conserta o que mais lá? Forrageira, estiladeira, trator É mesmo, e é um serviço barato e garantido O cara tá com problema de forrageira Depois tu vai ver lá Meu amigo, olha, o homem Se você chegar lá e faz um motor, faz doido E Neto, sou todo equipamento Só mando minhas coisas pra lá Volta zerado Isso aqui agora Vou me cortar uns galhos de cajuíra agora Pra poder tirar agora pra castanha Pra ajudar a castanha, né? Obrigado aí, Neto Depois o barrigudo vai lá mostrar o motor lá Cuida, galera Parcela no cartão, faz fixe, dia na hora Tem um desconto maravilhoso E pode vir do outro município As portas estão abertas, é oficina do Neto Barrigudo Bota aqui, Tio Zembeck E se vereador, os políticos não fizeram nada Agora nas eleições Corta o chifre Tio Zembeck Tio Zembeck